Música Odecaza Rio Grande do Sul está no ar o programa Mateadas aqui na TV Assembleia, canal 16 da NET também pela UHF 61.2 no site www.al.rs.gov.br barra TV Assembleia e pelas ondas da rádio AL e hoje o programa Mateadas vem chegando devagarito no mas trazendo a linguagem, o verso chucro trazendo a autenticidade da música gaúcha ele é compositor, cantor, orgulho do nosso Rio Grande por onde passa sem mais delongas, para quem está mateando conosco vamos receber o cantor Paulo Silva eu me criei numa estância dormindo lá no meu pão Estive por mamadeira, cuia, doce e marrão por isso que me orgulho por ter nascido o peão fiz travesseiro do arreio pra cama um pelego feio estiradito no chão pra ser igualzita ao pai eu saltava de madrugada tirei leite da barrosa e ensinei légua porreada às vezes em corte de lenha ou então na gineteada eu já servi de modelo me criei quebrando gelo nos campos brancos de geada bem mais ou menos assim um baixa bota e espora calça titanotarrão laço amarrado nos tento pra um dia de marcação não é querer me cibir mas sou muito bom no laço porém tenho outra meta por ter o dom de poeta eu quero encontrar meu espaço O meu pai, um homem pobre, simples, honesto e sem luxo por isto só já me basta por ter nascido o gaúcho pichadito, sempre ando com estampa de caldinho o meu pai foi meu espelho e o que me deu de conselho eu quero passar pros meus filhos vamos encerrando, gaiteiro mas ah, Paulo Silva, mas se aproxiga aqui, parceiro mas que satisfação tê-lo aqui no programa Tchadas da nossa Assembleia Legislativa e desejar, eu quero agradecer a tua presença de todos os componentes, né? nesta caminhada da música que te acompanha, Paulo seja bem-vindo, parceiro muito obrigado me sinto um pouco emocionado e honrado por estar nessa casa por estar aqui nessa casa contigo diga-se de passagem com muita alegria, muito orgulho e uma satisfação de te rever nos encontramos pela última vez na Vacaria é verdade, cante uma canção à Vacaria mas tu botou-lhe uma milonga mega uxa lá que deu os livros, né? que bueno do Nelson Hortácio do Nelson Hortácio grande Nelson Hortácio estamos aqui para essa empreitada gravar contigo e esperamos que que a gauchada que o Rio Grande escute e que o Rio Grande possa receber do nosso coração com emoção com autenticidade aquelas coisas que nós cantamos desta terra me perguntaram se eu sou gaúcho e eu respondi não em primeiro lugar eu sou rio-grandense tu és natural da onde, Paulo Silvio? de Rio Grande de Rio Grande que aí seria Rio Grandino Rio Grandino e quantos anos de carreira? pouco 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 tempo comecei já já bem depois dos meus sonhos mais taludo? bem depois dos meus sonhos eu tinha sonhos na verdade eu sou filho de de Uruguaias e a minha mãe cantava muito e dedilhava um violão com muita perfeição e tinha muita melodia muita harmonia e isso foi as primeiras músicas que eu ouvi foi por ela então creio que foi isso que foi ficando armazenado aqui dentro do peito e depois isso um dia meu coração aflorou e tive o apoio de pessoas que que me trouxeram para o meio gaúcho eu sozinho não encontrei não tive como chegar sozinho eu cheguei sim apoiado convidado por amigos por pessoas que hoje muito me honro e respeito e sempre trago eles na memória por onde eu passo porque sem eles eu não estaria aqui e hoje tu resides aonde? Lomba Grande Lomba Grande lá na querida Lomba Grande um grande abraço minha amiga Zelita essa minha madrinha maravilhosa que sempre na sua coluna no jornal ali do do Vale dos Sinos ela faz a divulgação da música da cultura e do artista um abraço Zelita mas Paulo sem mais delongas vamos dar mais um floreio na gaita? vamos fazer mais um floreio então eu saí de Lomba Grande carreguei dois irmãos fui pra Santa Catarina posei lá em Tubarão no outro dia bem cedo fui falar com meu patrão falou sorte meu rapaz teu destino é pra Goiás cuida bem teu caminhão pode deixar que eu cuido patrão Florianópolis passei tava bom de viajar lá na bela Joinville parei para almoçar examinei os pneus espiei no rodoar troquei marcha serro acima fui chegando em Curitiba a capital do Paraná um abraço de duas voltas para os meus irmãos Curitibãs Santo Antônio da Platina tinha bloqueio na pista era um mega evento estavam chegando os artistas buzinei pra uma morena que era capa de revista tive outra emoção na boleia do caminhão chegando em solo paulista é muito chão gauchada mas que coisa boa viajar na boleia do caminhão corinhos ficou pra trás marília fui ladeando São José do Rio Preto o rádio tava escutando lá no estado mineiro duas torcidas vibrando vejam como são as coisas lá na toca da raposa o galo tava ganhando e tinha gaúcho por lá também tchê Uberaba, Uberlândia em Goiânia eu fiz parada já tá aí abasteci pra garantir a chegada quando cheguei em Mineiros no início da madrugada peguei o meu violão e cantei uma canção para os meus irmãos da estrada encontrei motoristas gaúchos de várias regiões do Rio Grande companheiros lá de Osório de São Marcos de Guaíba e até da Princesa do Sul a nossa querida Pelotas e já vamos voltando carregadito de saudades mas deu a volta no Brasil e fez o contraponto mas sempre voltando pro Rio Grande né Paulo Silva sempre voltando pro Rio Grande pra Lomba Grande Paulo eu quero que tu apresente agora os teus parceiros de Lida e Estrada eu vou começar então tá funcionando de lá pra cá então grande Jorge Rodrigues o popular Jorjão mais conhecido por Jorjão homem de grande sabedoria na música de muita experiência e já renomado músico gaúcho passando por vários grupos não vamos mencionar todos senão vamos ocupar todo o espaço do programa só mencionando o nome dos grupos que esse homem já tocou o Jorjão então o Silas grande violonista o homem de cordas aí também que vem prestando um relevante trabalho pra cultura gaúcha e o meu amigo Jonas do grupo Chão Gaúcho de Campo Bom hoje tivemos que tivemos que trazer ele aí meio sabe mas tudo tudo certo né devidamente autorizado lá pelo patrão Machado muito obrigado por tudo aí Machado por ter liberado esse guri Paulo Silva muito baile ou muito show como é que está a música hoje campeira autêntica também a nativista e a regional eu vejo que tu mantém ainda que são poucos os cantores né que permanecem nessa linguagem autêntica da música do nosso Rio Grande do Sul trazendo né a milonga na sua autenticidade mas ao mesmo tempo naquele estilo gildo né no estilo do repente como é que é hoje como tu vê essa vitrine musical dentro da visão dos bailes no Rio Grande do Sul olha o Rio Grande do Sul pra baile tem o de melhor o melhor estamos muito bem servidos nessa área de baile que como tu falou baile é baile música nativa é música nativa e a música gaúcha é música gaúcha tradicional nós por exemplo viemos mais na linha campeira eu sou mais do campo mais campeiro eu sou do tempo que nós ia buscar vaca o gado a pé quando não tinha cavalos nós ia a pé às vezes tinha que correr de um touro bravo subir na cerca e às vezes até na figueira eu sou desse tempo então por isso que eu me acho autêntico e se eu tentasse mudar talvez eu não me encontrasse com a minha verdadeira legítima identidade mas o Rio Grande do Sul está muito bem servido e a linha nativa eu me faz muito bem eu gosto por demais eu gosto de sentar pra ouvir eu gosto de analisar a letra o cantor não como jurado porque eu não sou jurado e eu não sou crítico eu olho pra música como como cultura como um todo cultural eu não sento na frente de uma tv pra criticar um cantor criticar um músico eu não sou jurado eu não tenho essa capacidade eu sento pra admirar a sua obra e pra aplaudir o irmão da estrada porque não é fácil fazer cultura e fazer música nos dias de hoje eu admiro muito vocês nós que lidamos com a com a poesia com a musicalidade e que muitos vivem na estrada e vivem disso e muitos sustentam e sustentaram suas famílias formaram filhos né abaixo de baile estrada e microfone cantando aí quatro, cinco horas de baile e e às vezes nos festivais Paulo eu sinto falta assim na dentre tantos ritmos e é o que a tua permanência né tu traz aqui no tropeiros do verso chucro a valsa o shot às vezes não podemos deixar perder né isto esses ritmos que são tão autênticos e que só a gente consegue ver a permanência disso Jorjão nos bailes quando a gente vai muito bem e o grupo hoje um grupo qualificado para tocar um baile ele tem que ser altamente qualificado nos ritmos um grupo não pode quebrar ritmo então um cantor campeiro não querendo aqui colocar pontos críticos em A ou B mas um cantor campeiro não segura um baile um cantor campeiro é para um show música nativa é para show é show um cantor que defende a linha campeira é show então se resume nisso agora por exemplo quem quer dançar um baile o Rio Grande do Sul está muito bem servido de grandes grupos que tocam os quatro ritmos sem quebrar ritmo altamente profissional que tocam não só no Rio Grande do Sul como por todo o Brasil lá fora e por onde passam eles culturamente engrandecem o nosso Rio Grande do Sul entende então eles vão onde nós não vamos nós vamos onde eles não vão e assim vamos preenchendo essa lacuna cultural essa que muito nos engrandece nos enriquece nos orgulha e o Brasil de Bombaixa sempre representado nas duas linhas e agora eu quero mais uma cantoria de Paulo Silva dedico a família Freitas de alto e coração esta figueira meus amigos fica na esquina do forte com Assis Brasil Figueira como é que pode estares modificada te vejo assim tão cercada por casas de moradias onde estão onde estão as terrarias do carboedos e do Zeca Paiva francamente eu tenho raiva de não ver mais quem eu via Figueira faz tanto tempo que eu estava retirado aqui deixei meu passado e hoje venho à procura só não vejo as criaturas que eu via e sou testemunha pegando cavalo à unha para porém ferradura passavam tropas e tropas pelo passo da mangueira e na estrada da pedreira pouco adiante do boeirinho o matador assassino e as facas carneadeira parece até brincadeira que o tempo modificou que fim será que levou teus velhos donos Figueira eu tenho até que os teus donos há anos já faleceram e os herdantes venderam para outros seus direitos ficasse assim deste jeito cercada de vizinhança para onde foram as crianças e aquelas moças tão lindas recordo de tudo ainda e não me sai da lembrança quem tu era quem tu é ó Figueira bonitona se é capaz ver o teu dono e a dona alzira tua dona quantas vezes em tua sombra churrasquei e toquei sanfona mas a evolução por vaidade transformou tudo em cidade ficaste assim cidadona se eu pudesse eu ter mudado pra um lugar de campo aberto para sentires de perto as coisas de antigamente tu contou desta beleza porém neste estranho ambiente não podes viver contente distante da natureza é isso mesmo Figueira tu és a recordação do meu velho passado vamos encerrar Jorjão Paulo Silva aqui no programa Machadas da TV Assembleia Paulo antes de encerrarmos o primeiro bloco vamos falar um pouco desse CD Tropeiros do Verso Chucro o mais recente trabalho vamos mostrar para quem está em casa mostra para essa câmera aqui quem está em casa né o mais recente trabalho do Paulo Silva Tropeiros do Verso Chucro me conta um pouco esse trabalho foi um projeto que eu tinha um projeto de fazer um trabalho um pouco mais mais movimentado né eu queria colocar umas músicas mais baileiras assim então aí me reuni com com uma produção uma produtora e e lá a gente um ano a gente trabalhando a ideia um ano e saiu o trabalho pelo estúdio Origens e o produtor pela produção do Rodrigo Pires então aqui nós trouxemos composições de Nelson Sortácio trouxemos aqui Pedro Neves trouxemos aqui Dionísio Costa é temos composições minha também e podemos fazer essa mescla e que me deu uma alegria muito grande de poder trazer para dentro de um álbum nosso para ficar para a posteridade grandes compositores talvez os melhores ou dos melhores que essa terra já produziu e a eles aqui diante das câmeras e na tua presença quero agradecer a cada um deles que maravilha o que seria do intérprete se não tivesse o poeta e o que seria do poeta se não tivesse o intérprete para moldurar o seu verso que coisa buena né e por isso que estamos aí a perpetuação da palavra da poesia e da composição e trago aqui também temos aqui também um grande amigo que eu admiro muito que é o Sentinela do Cerro lá ele é natural lá de Caçapava bem fronteira com Santana da Boa Vista radicado em Porto Alegre há anos muito meu amigo muito parceiro e eu trago uma letra dele também aqui que é para ser igual ao pai então a gente regravou essa letra gravamos e regravamos nesse disco porque achamos que ela tinha um lugar nesse trabalho e aí ele também meu grande abraço meu irmão sabes que eu te admiro Sentinela e torço muito por ti continue se trançando esses versos do campo que eu também a minha linha campeira me identifico muito com isso bom Paulo Silva para quem está em casa ligou a TV agora prepare o mate e para quem já está mateando conosco vire a erva porque no próximo bloco teremos mais Paulo Silva trazendo o seu mais recente trabalho Tropeiros do Verso Chucro até daqui um pouco e o programa mateadas volta aqui na TV Assembleia no canal 16 da NET no 61.2 pela UHF também pelo site www.al.rs.gov.br barra TV Assembleia e nas ondas da Rádio AL e para quem está chegando agora está conosco esta grande voz esse homem autêntico que traz a cultura campeira colherada nos tentos estou falando do cantor e compositor Paulo Silva que começa o segundo bloco mais ou menos assim Música 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 Eu me criei na campanha fui trabalhando em fazenda e através destes meus versos quero que o povo me entenda nunca refoguei cavalo nunca fugi de contenda eu já me vi em apuro tô louco dos pelo duro é de onde que sai minha renda nasci pra ser domador todos sabem quem sou eu dentro de um rancho dentro de um rancho barriado onde esta taura nasceu também eu tenho chapéu e agradeço a Deus do céu pelo dom que ele me deu tem um basto castelhano que mais parece um cilindro presente de um estrangeiro presente de um estrangeiro lá da terra de São Martim pra quebrar queixo de potro foi que pra este mundo foi que pra este mundo eu vim pelo dom que ele me deu eu recebi um chamar da fazenda tremedal dizendo traga o arreio traga o arreio as cordas e o boçal pra quebrar peixo de potro pertinho do Pantanal o que de neio eu deixo era pra quebrar o queixo do filho do temporal nasci pra ser domado nasci pra ser domado todo sabe quem sou eu dentro de um rancho barriado onde esta taura nasceu tapei o bem o chapéu e agradeço a Deus do céu pelo dom que ele me deu aqui no programa mateadas da TV Assembleia trazendo o seu mais recente trabalho Tropeiros do Verso Chucro Paulo quem quiser entrar em contato contigo pra contratar um show um bairro, um espetáculo com quem fala qual é o número vamos fazer a divulgação agora tu sabes Liliane que eu não gosto de falar eu tenho muito cuidado de falar de mim mesmo de me oferecer de me oferecer de falar de mim mesmo então eu tenho a empresária que contato aí com com o pessoal que liga área 51 9 9 8 0 2 7 2 21 ou área 51 9 8 1 6 2 6 6 6 28 aí fala com a Eliane Becker que é minha empresária uma das grandes responsáveis por esse trabalho ah e Paulo como é que anda assim a agenda muitos mais rodeios mais baile como é que é no mercado assim de trabalho pros nossos artistas do Rio Grande na tua visão olha eu acho que tem que melhorar como todo país né tem que melhorar sim tem que melhorar bastante ah o povo quer alegria que é uma das é um é uma das características do nosso povo a música tá ligada a cultura a cultura brasileira está ligada em alegria e uma das músicas que que está no pedestal da alegria brasileira é o samba que não é o nosso caso nós somos mais aqui da região sul então nós contuamos a música tradicional como o nordeste contua a sua música o baião e e nós então o nosso povo trabalha um povo ordeiro e não adianta né o povo pode estar na maior tristeza mas se tem uma festa um baile uma música dá um jeitinho daqui dali e vai pra assistir tranquilamente pra fazer festividade tranquilamente então está é está ligada a cultura está ligada também na música na dança ah e uma das coisas que que está ligada é a alegria do povo através da música e nós não podemos tirar isso do povo então são direitos adquiridos né é verdade naturalmente né direitos adquiridos costumes e hábitos de um povo não pode se tirar podemos mudar porque as futuras gerações vão mudar mas tem que ser gradativamente com qualidade e mantendo e mantendo a base né mantendo a base a raiz é claro é claro né Liliane que vamos passar por transformações ser inevitável né mas a posteridade a juventude tem muitos jovens que já estão fora nossos jovens já estão fora da nossa música mas eles futuramente irão falar que que aqui tinha um povo que cultuava a canção nativa a música nativa o tradicionalismo então claro que vai sofrer uma transformação mas acredito que gradativamente para as futuras gerações e nós também não podemos impedir as pessoas de remodular ou moldarem os seus gostos e os sentimentos vamos mais uma marca vamos mais uma marca para não ficar falando muito né Jorjão muito obrigado Assunção quando nos pagos ressoa me maior de galetão uma tropilha de rima nem espalhando o xergão nem os mangaços de chuva trazendo chuva e trovão derrubam o canto cru que se afirma em paz e se afirma em paz atados no coração como quem ronda uma tropa pra evitar o manancial um trovador ronda o verso aqui no chão imortal rei na trova do martelo patrão na tradicional um doutor lendo a receita do grande gildo de freitas que não nasceu outro igual os bastos que dão sustento pra um gaúcho trovador são as tardes de domingo retinas campeã do amor os balas tapando o inverno e as garras do domador cada tema é uma semente então assim no repente brota rima igual a flor quem não traz versos de casa nem se põe a decorar é um poeta das ruas um pajador popular se um poço pede cancha fica bonito escutar o índio pensa manobra e a resposta vem com sobra e a gente ri por gostar por isso eu peço uma vaza pro verso que se improvisa fazer repente é uma arte e a arte não tem divisa trovador e tradição vive em suando a camisa a exaltar nossa cultura e quem cante coisa pura é o que o Rio Grande precisa e como precisa e não há Paulo Silva coisa mais linda fique à vontade parceiro não mate aqui não há coisa mais linda que o meu maior de gavetão e o estilo gildo de freitas ainda bem que ainda temos no fundo desse rincão chamado Rio Grande trovadores que permanecem com essa tempera autêntica de uma trova estilo gildo e uma gaita veia quando se abre vem cortando o meu maior de gavetão e eu acho que essa expressão do valor da autenticidade da trova um Pedro Neves um Dionísio Costa mantém ainda na linguagem de suas composições nunca deixam morrer eu sempre percebo isso o Pedro Neves e o Dionísio eles usam essa linguagem nas composições mas sempre lembrando evocando um gildo de freitas e um teixeirinha isso é uma eles são muito originais né eles tem um compromisso muito vasto como as fazendas como os campos do Rio Grande tu sabes que eu estive em em Cruzilhada do Sul numa fazenda bem distante da cidade e o rapaz falou pra mim o peão disse meu nome é Gildo ah Gildo aí eu continuei conversando com ele e disse sabe por que? eu disse não não tenho ideia foi uma homenagem que meus pais fizeram ao cantor Gildo de Freitas então realmente incontestavelmente é um nome lendário que se faz presente nos confins nas nas planuras na vastidão dos campos do Rio Grande se fala em Gildo de Freitas então eu sou muito grato por trazê-lo uma regravação nesse disco e como tu falou por estes homens que escrevem com uma originalidade uma expressão com uma característica eles não mudam nada eles continuam relacionando com muita com muita lucidez a autenticidade da cultura rio-grandense e porque beberam também nessa fonte olha o Teixeirinha conhecido mundialmente quantas obras milhares e milhares exemplares vendidos o estilo Gildo de Freitas ainda hoje permanece vivo e as vezes eu vejo pessoas falarem assim mas isso é antigo ultrapassado eu fico pasma a fonte se renova a vertente se renova se renova mas a base continua continua a mesma e eu acho que é a água que tu falou que tu te referiu da vertente a vertente escrita dos nossos poetas é como uma vertente que se renova e o verso escrito lá no século passado ele está ele está está mesmo ele não mudou ele continua o mesmo ele traz autenticidade para o hoje para o amanhã para o futuro ele nunca vai mudar realmente isso é maravilhoso quem quiser seguir siga quem não quiser lamentavelmente nós não podemos obrigar Paulo Silva e quem quiser encontrar segui-lo saber sua agenda mais uma vez vamos frisar o telefone de contato se tem aí nas redes sociais como te encontram nós temos aí um nós temos um o e-mail como diz nós temos um e-mail aí paulosilvadosul arroba gmail.com é bem fácil paulosilvadosul arroba gmail.com e os telefones que a gente já já mencionamos aqui 998-0272-21 e o 981-62-6628 e a gente eu não sei trabalhar com as redes sociais mas a empresária sabe isso é que importa os músicos os músicos eu acho que todo mundo tem que ter uma produção todo mundo tem que ter alguém que o represente porque nós aí falando de nós mesmos é verdade como tem isso o artista esse disco é meu fui eu que fiz eu acho que isso aí empobrece o artista então como é bom que alguém a gente seja representado por alguém que nos apresente e nós temos esse contato e temos também a Eliane Becker Eliane Becker a produtora empresária do Paulo Silva que divulga pelo Instagram e divulga nosso trabalho mas temos já muitos amigos espalhados pelo Brasil tem muitos fãs muitos pelo Brasil lá fora e a gente também torce muito por eles porque todo mundo quem não quer alegria quem não quer ser saudável ter uma mente saudável porque o coração as vezes as vezes o coração tem um problema de coração vai num bom cardiologista né Eliane resolve o problema agora a mente é mais complicado de resolver então quem não quer ter uma mente saudável né uma mente com poesia uma mente com coisas boas né quem não quer cuide da sua mente leiam cante brinque trabalhe mas também tire o seu momento de lazer esporte caminhadas tudo isso faz muito bem e vamos pra nós prolongar um pouco os dias porque realmente é maravilhoso o dom da vida é algo eu não vou dizer fantástico porque é muito mais do que isso e quem quiser adquirir né o CD Tropeiros do Verso Chucro conecte lá nas redes sociais Paulo Silva e também pode pedir por e-mail no paulosilvadosul arroba gmail ponto com e nas lojas do ramo aí também tem e por onde tu vai tu leva né na Mala de Garupa sim sim a gente tem levado mas aquilo que eu te falei eu não gosto de me apresentar mas tem mas tem sim já estou o pessoal já está distribuindo nós já estamos distribuindo em várias cidades por exemplo Rio Grande já tem Canguçu tem Pelotas em Cruzilhada o nosso disco está indo pra ir devagarzinho mas está indo e o pessoal está gostando muito de ouvir porque o disco realmente está bom de ouvir que bom Paulo eu fico contente em saber que o programa Tchadas te recebe aqui conosco trazendo esta obra Tropeiros do Verso Chucro este grande amigo que tem trilhado as estradas do Rio Grande levando a sua verdade a sua musicalidade e animando aí a plateia para as pessoas que gostam de ouvir uma música campeira no estilo todo nosso vamos mais uma marca De manhãzita como um machado uma saudade no peito da ressonância um trate largo busqueiro no buscante lá pro rincão onde passei a minha infância num galopito esporeando uma saudade na esperança de rever tudo ali a vaca gersi meus cachorros meu dentiço e os meus caniços de pescar quando duri olhei a perna de frente o sol se chorando e a vertente como fonte a jorrar colhi água na concha da minha mão do mesmo jeito que fazia quando piar colhi água na concha da minha mão do mesmo jeito que fazia quando piar de verdade companheira bem lá no fundo ficava a velha tapera nas invernadas era onde o gado dormia na primavera o campo se renovava e lá na mata passar a disciplininha lembrei da granja e cabanha taquaral do velho tambo junto à antiga rancharia das madrugadas que fiz junto de meu pai pra garantir o nosso pão de cada dia alcei a perna no meu pingo e fui redondo derrede a frouxa vim num tranco despacito trouxe água quente na cambona da saudade refiz o mate e segui mateando o solito trouxe água quente na cambona da saudade refiz o mate e segui mateando o solito tirei o meu chapéu como sinal de respeito e por uma janela de caberda contemplei o antigo quadro com uma foto dos meus velhos pães paulo silva aqui no programa tchados na tv assembleia agora meu parceiro a gente está quase no arremate do programa e eu gostaria que tu fizesse as suas considerações finais mais uma vez apresentasse essa turma que te acompanha na estrada e aí escolhe uma música derradeira para encerrarmos o programa grande jorjão muito obrigado sempre pronto para nos dar uma demão grande silas grande jonas aqui posso falar de valores humanos além de grandes artistas grandes músicos renomados que realmente uma letra uma canção sem a melodia talvez tivesse menos valor vocês que engrandecem um palco vocês que engrandecem um artista os maiores artistas não seriam tão grandes se não tivesse uma música uma melodia no costado por isso eu tiro meu chapéu para vocês mais uma vez muito obrigado por tudo e temos muita estrada pela frente e agradeço a produção te agradeço muito agradecido mais uma vez te encontrar te rever depois de tanto tempo lá da vacaria mas sei que tu está em atividade por aí pelos grandes festivais isso é uma marca registrada tua agradecer todo o pessoal da produção os câmeras aqui assim ó tudo maravilhosamente bem muito legal grandes profissionais isso vocês também fazem parte não aparece aqui no programa mas se não for vocês não tem programa então vocês também fazem parte deste Rio Grande tão grande que também é de vocês o programa Mateados agradece Paulo Silva a tua presença de todos teus parceiros de música de estrada e de vida muito obrigada por nos permitir em te ouvir trazendo teu trabalho teu cd e o programa Mateados está sempre de portas abertas para receber teu material quando quiseres vires aqui fazer a tua divulgação que Nossa Senhora Aparecida te abençoe nas estradas deste Rio Grande deste Brasil e que a nossa música nossa alma seja sempre alimentada pelo poeta e pela poesia tu me permite mandar um alô claro quero mandar um alô para um grande irmão um grande amigo um cara fora de série que é o Luiz Alberto onde tu tiver meu mano meu irmão um abraço de duas voltas é isso então o programa Mateados vem chegando na sua derradeira apresentação fiquem com Paulo Silva um galo cantor despertador de quimeras nas manhas de primaveras com milongas setembrina brota no sul e mundo afora se vai passando pelo Uruguai chegando lá na Argentina em acalando canto o Buenacho o Buenacho de fato ampliando pelos matos cheirando a canto e fumaça fico escutando escutando estas cantigas que até parecem mandingas despertando muitas raças já bem desperto certo que tenho certeza bato as asas escondo estrela do verso do verso faço o labor afirmo timbre o meu canto vira troféu por isso eu tiro chapéu pra todos galos cantor a todos galos cantor do Rio Grande que representam esta terra imensurável o meu forte abraço em acalando canto o Buenacho de fato ampliando pelos matos cheirando a canto e fumaça fico em silêncio pra escutar esta cantiga até parece mandinga despertando muitas raças já bem desperto certo que tenho certeza bato as asas com destreza e do verso faço o labor afirmo timbre o meu canto vira troféu por isso eu tiro chapéu pra todo galo cantor vamos encerrando gauchada ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri